Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim, iniciando aqui mais um vídeo pro canal com novidades aqui pra vocês, né? Da L Modinha, gente. A L Modinha tá com novidades essa semana com vários modelinhos de vestido. Tem mais de 12 modelos, gente. Apenas R$ 9,99. Olha que barato. Pra vocês que tem loja de preço 1, que estavam procurando vestidos canelados diretamente da fábrica, encontrou o lugar certo. Vestidos canelados, eles são um tamanho único. Qualquer modelo, mas veste até um R$ 42,00 perfeitamente. Tem várias cores, vários modelos. São mais de 12 modelos semanalmente, com várias cores lindas de tendência de momento. Olha que bom, né, gente? O canelado dele é o canelado premium, um dos melhores. Tá bem baratinho. A mercadoria é excelente. Entrega em excursão, transportadora. Qualquer local em Santa Cruz, a partir de 10 peças, já faz seu envio. Que bom, né? Além de vestidos, né, de R$ 9,99, vai ter também os conjuntos. Conjuntos fica de R$ 13,00 apenas. Olha que baratinho. Pra vocês que tem lojinha de preço único, tem um conjuntinho de short, conjuntinho de saia, por R$ 13,00. Também na malha canelada, o canelado prêmio, do bom. Veste até um R$ 42,00 perfeitamente. Tem blusas também. O bom porque as 10 peças podem misturar conjuntos, vestido, blusas. As blusinhas ficam de R$ 8,00 apenas. Olha que linda as blusinhas. Muito linda elas. Vários modelinhos. Tem com manguinha. Tem esse modelinho aí que dá esse amarraçãozinho que tá super na moda. Tem esse outro modelinho também de blusinha com gola, com manga, várias cores lindas. Entre em contato, gente. Ele tá aguardando aí a sua mensagem pra vocês fechar a parceria, pra vocês juntos trabalhar. O WhatsApp é 819-9678-9198-819-8917-6041 O estragan é arroba-lmodafeminina3 Com as vendas presenciais todos os dias de feira. Ele está no Setor Branco, na Rua F, Box 117, no Moda 100 Santa Cruz. Certo? A entrega super garantida pra todo o Brasil. A partir de 10 peças. Podendo misturar, mesclar a mercadoria. Se gostou do vídeo, deixa aquele likezinho que a gente fica muito agradecida. E também deixa seu comentário. Ficam todos com Deus. Boas compras pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!